Gente, eu acabei de fazer uma lista de coisas normais que me dão vergonha. E se você me perguntar o motivo, eu não vou saber responder. A primeira é usar guarda-chuva. Eu não sei porquê, mas eu tenho muita vergonha de usar guarda-chuva. Eu sinto que usar guarda-chuva não combina com a minha personalidade. Ah, mas o que tem a ver? Não sei. Pra mim é muito estranho segurar uma estrutura metálica com um pedaço de pano no topo. E parece que usar guarda-chuva pra mim dá efeito rebote. Porque é pra me proteger da chuva, por só que eu acabo mais molhada do que se eu não estivesse usando guarda-chuva, porque eu não sei usar. Eu seguro de um jeito que, consequentemente, a chuva cai em mim. Minha cabeça parece que guarda-chuva é coisa de véia. Embora não, guarda-chuva é pra proteger da chuva. E dá muito efeito rebote, porque eu abri um guarda-chuva, do nada começa a ventar. Aí o vento esgaranha o guarda-chuva pra cima. Eu sou levemente arrastada pras laterais e isso tudo em público. Então usar guarda-chuva me causa um constrangimento. Dois, escolher lanche no Subway. Eu chego no caixa, moça, e aí, o que você vai querer colocar no seu lanche? Eu não sei. Embora eu saiba, eu não sei. Eu vejo todos aqueles legumes. Ela se vai querer o lanche de 15 ou de 30. Essa pergunta me dói, porque parece que eu tô escolhendo o tamanho de uma piroca. Eu não consigo agir sob pressão, parece que eu tô apresentando um seminário. E aí, pra piorar, atrás de mim tem uma fila. E a moça tá perguntando, e aí, o que você vai querer? Queijo prato, suíço ou da Tailândia? Eu não sei a diferença dos três queijos, moça. Aí eu tenho vergonha de perguntar a diferença. Então eu já acabo me constrangindo ali na hora de escolher o queijo. Ah, mas por que você não pede o que já tá pronto? Porque eu tenho vergonha. Porque parece que você escolheu o que já tá pronto, que já tá ali no cardápio. Eu não tenho personalidade alguma. E comprar lanche, comprar Subway, é ter personalidade que você vai montar o seu Subway. Enfim, tenho vergonha de pedir Subway. Usar capacete. E detalhe, eu tenho moto. Eu não me sinto bem com capacete. Porque o capacete parece que é mais pesado que a minha cabeça. Então eu fico andando em cima da moto, como se eu fosse um boneco de posto. Aí às vezes eu tô na garupa de capacete. Eu não tenho essa força toda pra segurar o capacete na minha cabeça, assim, ficar batendo a cabeça em quem tá dirigindo. Então eu não gosto de usar capacete, bora, tenho que usar capacete. Correr na rua. Odeio. Porque eu tenho a impressão que as pessoas estão olhando pra mim como se eu tivesse acabado uma tartaruga ninja. Não dá. Ah, Rafa, mas você já experimentou dar leves corridinhas? Aí eu acho que fica mais feio. Porque sabe quando você tropeça? Você fala, opa! E dá uma leve corridinha pra fingir que você tava... Tudo aquilo tava combinado, mas você só tropeçou e precisou correr pra ninguém perceber? Eu sinto isso, então não dá. Passar na faixa de pedestre. Odeio. Porque parece que eu estou numa passarela. Porque é o momento que todos os carros pararam pra boneca passar. E aí, consequentemente, tá todo mundo me olhando de dentro dos carros. Eu só me sinto segura se eu estiver com fone de ouvido. Porque, consequentemente, eu me sinto numa passarela. Aí tá tudo bem. Andar de mão vazia. Eu odeio andar sem nada nas minhas mãos. Por quê? Porque eu não sei o que fazer com as minhas mãos na hora de andar. Aí eu tenho vontade de pegar minha mão e enfiar no cu. Ah, outra coisa. Usar óculos de sol. Eu tenho vergonha. Por quê? Porque parece que eu tô me achando. Parece que eu tô tipo assim, nossa, ela é o momento. E não, às vezes eu só quero estar com óculos de sol. Porque tá sol. Aí parece que tá todo mundo rindo da minha cara. Aí parece que nesse dia, nunca ninguém me olhou. Aí eu coloquei o óculos de sol, todo mundo me olha. Aí eu fico assim, meu Deus, será que eu tô ridícula? Não tô percebendo? Odeio, embora eu use. Vergonha de sair da piscina. Eu morro de vergonha. Por quê? Porque você nunca tá saindo da piscina, igual aquelas cenas de filme. Onde a pessoa sai em câmera lenta. Bate um vento. A luz do sol tá radiante na pele. E você tá saindo com aquele delay sexy. Não! Tô saindo como a Samara saindo do poço. Sabe aquela cena que a Samara sai da televisão com as pernas esgaranhadas? Igual aquela pose da GK? Eu acabo saindo assim da piscina, eu não gosto. Tenho medo de estar bem na hora que eu tô saindo, vazar um labinho. Não, eu não tenho labinho. Tipo uma bolinha. Eu dar uma bola fora, uma bola deslocar. Não gosto, tô sob depressão, não quero. E também entrar na piscina. Eu nunca sei como entrar na piscina. Porque se eu desço as escadinhas normalmente, parece que eu tô com medo. E eu não quero que as pessoas achem que eu tô com medo de uma simples piscina. E se eu pular, é pior. Porque aí parece que eu tô querendo chamar atenção e jogar água em todo mundo. Tipo, oi, gente, me olha, eu tô entrando na piscina. Não quero entrar no mercado e não comprar nada. Odeio. Por quê? Porque parece que eu entrei, roubei alguma coisa e saí dali. Aí se eu tô com uma bolsa, isso já piora um pouco. Porque eu já saio abrindo a bolsa, tipo assim, ó, gente, nunca tem nada, hein? Aí, consequentemente, jogando todas as minhas coisas no chão pra mostrar que eu nunca tenho nada. Aí, pra piorar, aquele charme, a cerejinha do bolo, o alarme dispara. Só porque eu entrei e não comprei nada. Então eu não gosto muito. É triste, porque são coisas normais. Acrescentei mais um que eu lembrei. Receber elogio é uma construção diária pra mim. Eu não sabia receber elogios. Porque alguém chegava e falava assim, Rafa, que roupa linda! Às vezes eu falava, nossa, obrigado, gratidão. Eu, ai, amor, paguei 15 reais. Ou não, que lindo o quê, ó, tá furado aqui embaixo do braço. Pra que que eu falei isso? Ou você tá linda hoje? Aí você acha, minha mãe aqui, tô com infiltração, três cari e dois canais pra fazer. Pra que eu falei isso? Por que que eu não agradeci? Aí depois eu fico mal por não ter só agradecido. Só que agora eu aprendi. Então a pessoa me elogia, eu falo assim, ai, obrigada, você também é linda. Que maravilhosa! O que que você fez hoje? Aí eu já jogo uma pessoa esse peso dela saber se virar ali. Eu acho que por hoje é só. Se eu lembrar mais alguma coisa, eu apareço aqui. Obrigado. Obrigado.